Olá amigos do canal Buganvilha Brasileira, Silmar por aqui, já tem um tempo que eu não faço uma gravação de vídeo para vocês Acabei de chegar, acabamos de chegar na chácara, 15 dias sem pisar por aqui Já quero mostrar para vocês como está o nosso jardim, como estão as nossas buganvilhas Primeiramente aqui eu quero agradecer a cada um de vocês que está sempre comentando Sempre participando, sempre perguntando alguma coisa aqui nos comentários Quero mandar um abraço especial para as meninas do grupo Loucas por Buganvilha, lá de Roraima Estava conversando hoje com a Simone, com a Marcela, Marlene também e as demais meninas do grupo Um abração para vocês aí, tá bom? Deixa eu mostrar aqui as buganvilhas para vocês pessoal Primeiro deixa eu mostrar como estão aqui as gramas O gramado aqui da chácara Olha aqui, o vídeo de hoje será mais algum tour pela chácara, aqui pelo nosso jardim Você já acompanhou a evolução dessa grama Botei esse riz mesmo, já está grande de novo Ali a patroa Opa, boa tarde pessoal, bem-vindos mais uma vez Estamos na temporada sem gravar, hoje já vamos ó, pegar firme Vou mostrar para o pessoal aqui como é que estão as coisas na chácara Deixa eu dar um tour por aqui pessoal 15 dias, aí a gente chega e já começa a rodar para lá e para cá Para ver como estão as plantas aí Ó, os troncos de buganvilha que plantei por último Aqueles troncos bem grossos lá, que inclusive Está aqui ainda não fiz o enxerto Aí a prova viva que deu certo E aqui o gramado, deixa eu ir lá para frente Eita, aqui deve ser agora umas 16 horas da tarde Bem fresquinha Ampliamos aqui, você viu nos vídeos anteriores Ou lá no canal da chácara, você viu a gente mostrando algo a respeito dessa varanda Essa buganvilha aqui plantamos ela no vaso, mas deixamos enraizar Para ela ficar por aqui, vamos amarrar ela nessa árvore aqui E vamos conduzir nela devagarzinho Ela começa meio laranja e vai migrando para o pink Deixa eu ir ali em cima mostrar o restante Três cabacinhas, ó Para fazer mais luz dos canários Aqui é o lambari Uma plantinha muito interessante Aqui está, fechou bastante aqui, tá? Eu gostei, mas aqui no meio aqui a gente não tirou Porque tinha essas moças velhas aqui, ó E aí preferimos deixá-las ali E depois fazer um trabalho de limpeza e organização aqui Ó, o buganvilha estava bem bonito Há 15 dias atrás Nós já deu uma ressecada Aqui a variegata do enxerto, que praticamente passa quase que o ano todo florindo, ó Inclusive, se você já aprendeu a fazer o vídeo de enxertia Eu recomendo que você coloque o variegata, essa branca Fica muito legal, ó Floresce por muito tempo E se você ainda não aprendeu a fazer enxerto de buganvilha E aí você vai na playlist como enxertar buganvilhas que você vai aprender Tá bom? Isso aqui é a Mari Palmer Esse aqui foi a minha amiga Dal, lá de Rondonópolis Que cedeu para mim as estacas Deixa eu mostrar o enxerto Olha, isso aqui é uma canafístula Uma árvore de sombra nova por aqui Eu coloquei bastante adubo nela para desenvolver bem rápido Aqui, ó Os insetos grilo, de preferência aqui Coloquei ela aqui, senão ele já está, acho que da minha altura Mas já está com 1,80m acima Isso aqui é o enxerto do tronco Nem organizei Isso aqui é um zinco que a gente coloca madeira de baixo Deu um vento, derrubou, não organizei ainda Esse enxerto aqui, ó Enxerto bem robusto Pode ver aqui, tem um pink Esse aqui é o original dele, do cavalo Tem outros tons aqui, ó Inclusive a varia é gata também Porém, eu deixei crescer Deixei armar Esse aqui, a certeza aqui, ele está enraizado No fundo da terra Tem outra suculentinha aqui, que a Cris plantou Ele está enraizado Deixei quieto Eu vou fazer uma poda nele Talvez não vai ser hoje Mas farei uma poda Olha aqui, ó Está vendo? A gente estava ocupado com outras coisas aí Deixando de lado as plantas aí um tempo Essa aqui E outras ali São aquelas que estavam ali na porta Eu fiz o transplante para cá Ela sentiu na ocasião Mas está aqui, está desenvolvendo Certeza que está com raiz na terra também Essa aqui Com certeza raiz na terra Enxerto também Eu vou remexer Quando a planta fica assim, pessoal Ela já está saturada Entendeu? Ali não tem para onde a raiz crescer mais Por mais que ela esteja na terra Eu vou dar uma remexida aqui Remexer essas terras dos vasos Colocar uma adubação E vai dar uma upgrade A planta se renova todinha Olha, isso aqui tudo é enxerto Tem até a fita aqui ainda Não está enforcando não Mas está aqui Precisa de um talento Aí você vê A necessidade de você fazer uma Um controle, né? Umas podas de controle Deixei assim Deixei fixar na terra Para mim não ficar tão preocupado com Com elas Com uma seca Pessoal Isso aqui Não é o caso aqui das minhas Aqui às vezes Eu achei só uma semente até hoje Vamos ver aqui Deixa eu abrir aqui Só um pouquinho Aqui Acabei de achar uma semente Está vendo? Como você acha a semente de buganvilha Você pega e aperta ela A semente parece um grãozinho de arroz Olha Opa, caiu também Já foi Olha, você aperta assim Tem a palinha seca Você aperta Aqui vai vir um carocinho dentro Ali é uma sementinha Aqui no canal Aqui no canal tem um vídeo Mostrando como que faz O plantio de semente Mostrar uma sementinha Caiu pela terra Era difícil para brotar Essa aqui certamente não vai brotar Porque caiu aqui na terra Está seco Então já é interessante Então já tem algum Inseto que está polinizando elas aqui Esse aqui também foi a planta Que transplantei Não Essa aqui Foi transplantado para cá Você lembra uma bem vermelhona Que tinha na porta ali da casa? Essa aqui Está vendo? Até morreu alguns galhos aqui Sentiu pelo menos Não morreu Sentiu Vou dar uma mexida nele depois Essa aqui é outra que estava ali na porta também Trouxe para cá Praticamente eu transplantei ela Desse tamanho aqui Vai crescer só esse galho aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui é a parte traseira da casa Essa parte aqui é nova Essa varanda aqui é nova Deixa eu dar um giro aqui Aqui é onde estavam plantados Onde estavam Nas palmeiras pessoal Infelizmente Mesmo molhando Não foi para frente Eu creio que a cola ficou pequena Esse aqui enxerto Vou ter que podar ela Olha como que está isso aqui Olha o tamanho que ficou isso aqui Isso aqui está não grudado no chão Olha Aí eu te pergunto Compensa eu deixar ele aqui Compensa eu podar Se eu deixar ele aqui Ele vai engrossar E eu posso pegar os troncos E plantar E fazer enxertinha nele depois Ele arma demais Sem a poda de controle A planta fica assim Armada Fica feia Tá vendo Então você tem a base Do tempo que faz que eu não podo elas Eu podo eu acho que no meio do ano passado Olha isso aqui também Varegatinha Pink Lilazinha Está armando Interessante é você manter sempre aqui Eu tenho que fazer essa poda de controle Aqui onde estavam plantadas as palmeiras Colocamos grama Na ocasião Todos os pezinhos aqui Inclusive nesse vasinho aqui E aí Está desenvolvendo a grama Não estão bonitos agora Os nossos enxertos aqui Mas muito em breve estarão Olha aí pessoal Que top Isso aqui é o galho Do cavalo que cresceu Olha como ele está vigoroso Só que ele vai crescer muito Ele vai roubar a força desses outros aqui Por mais que ele seja bonito Eu vou ter que fazer um controle Vou cortar por aqui assim Para deixar proporcional Para o tamanho Mas aí você fala Ah mas você vai cortar Dá dó não dá Aí se eu for deixando aqui Ele vai só armando Vai perdendo o formato original E vai ficar uma Uma planta meio feia Entendeu Então tem que deixar uma copinha pequena Aí vou ter que eliminar isso aqui Se eu for deixando Com dó dó Daqui a pouco a planta está armada Você perde totalmente o controle da copa Olha isso aqui Essa aqui é aquela varegata bonita Esse enxerto é um dos mais bonitos Que eu tenho aqui Olha como que está pequena as folhas O que isso aqui vai indicar Eu tenho que fazer o procedimento de remexer Fala pessoal Bom dia Amanhã de domingo Aqui na Chácara Bom Jesus Como eu disse para vocês O vídeo de hoje seria só Mostrando aí Como que está minhas plantas hoje Mostrando o que precisa fazer nelas As podas que precisa fazer As conduções que precisa Os cuidados que precisam serem tomados aqui Tá bom? E o Por exemplo aqui tem Uns 3, 4 vasos aqui Eu tenho que tirar daqui Já rocei a grama Que Não tirei porque tinha muita planta Igual eu disse no começo do vídeo Ainda tenho Tem que organizar certinho Dar uma roçada Até por causa de animais Pessoalhantes também E eu tenho que tirar um tempo Para fazer só isso Esse Procedimento todo aí De poda De organização Como eu já disse aí Arma demais as plantas Se deixar sem controle E aí já fica feia Essa planta toda armada aqui Essa aqui tem uma copinha Quase organizada Tá vendo? É só fazer esse Tirar aqui assim Já está de boa Vai chegar visitas aqui em casa Daqui a pouco Na chácara E E eu vou fazer aqui A recepção deles Não vou mexer com as plantas hoje não Tá? E aí o vídeo mesmo foi Para mostrar para vocês Como é que está Como é que andam as coisas por aqui Beleza? Deixa aqui um abração Para vocês aí A todos os inscritos do canal A minha salvação a vocês Todos Muito obrigado Por estar sempre participando aqui Para você que Já me cobrou vídeos Aqui nos comentários Eu agradeço Esse puxãozinho de orelha E estava conversando com a Simone Amiga nossa Do grupo Lucas Para o Boganvilhas Lá de Roraima Ih, se marca Cadê os vídeos? Grava mais Final do ano Foi bastante corrido Não vou ouvir Que essa obra também Da casa da chácara Recebi bastante pessoas aqui Da família E aí eu deixei as plantas Para Para cuidar Para agora Então daqui a pouco Já começou O período de estiagem Aqui também para a gente E agora é só Organizar elas Adubar Né E Daqui a pouco As florações bonitas Estão se aproximando Beleza gente Um abração para você Fique com Deus Abração para o pessoal Do grupo Lucas Para o Boganvilhas Novamente E um abração A todos que estão assistindo Aqui Os vídeos Tá bom gente Abraço Até o próximo vídeo No próximo Eu quero já mostrar Fazendo as podas Dando algumas dicas De como que remexer a terra ali Do jeito que eu faço Vocês já sabem Mas eu vou mostrar Do jeito que eu faço Só para compartilhar com vocês Tá beleza Grande abraço Fiquem com Deus Tamo junto Até a próxima